Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica e nós estamos a Samalou, na Bretanha, e hoje no Marché de Roquebril. E eu vou provar a Galette Sousis. 2,50, barateza, só sucesso. Um oferecimento, Delivery Much, o nosso aplicativo de pedido de comida. Vamos te explicando. A Galette parece um crepe, mas é feito com a farinha de sarrazã, que é uma farinha escura. E no meio, ele enrola a linguiça, típica da região. Vale a pena provar. É bom depois de um dia de ressaco, salva a vida. Muito gostoso. Essa é uma comida de rua típica aqui da região da Bretanha. E quando você vai no estádio de futebol, é isso que eles comem com a cerveja, sem esquecer de gritar, Galette Sousis de Eterna! A linguiça é excepcional. Muito, muito bom. O equilíbrio é perfeito. Esse foi mais um Guia de Sobrevivência Gastronômico aqui na França. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve nas nossas redes sociais. E até a próxima! Baixe o aplicativo ou acesse o site. DeliveryMante.com.br Altyazı M.K.